Hoje a gente vai falar um pouco sobre a SINUS, que faz simulação das Nações Unidas para Secundaristas. Então, um papo um pouco sobre política, diplomacia, relações internacionais e o que tudo isso tem a ver com quem é jovem que nem a gente e tá afim de, enfim, atuar no mundo e aprender um pouco mais sobre como se dão as relações de poder, talvez, né, muito provavelmente, no aspecto global. A gente tem um encontrão de cinco dias e durante esses cinco dias a gente simula dentro de comitês, que são comitês que existem na Organização das Nações Unidas, a ONU, com algum determinado tema. Os comitês são, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, são as subdivisões da ONU, né, porque a ONU lida com assuntos, coisas muito gerais que acontecem no mundo. Quem organiza SINUS escolhe a cada ano quais comitês serão colocados lá dentro e quais temas eles vão lhe dar. Porque além do tema a gente aprende como discutir dentro do comitê. O que eu posso discutir, como eu posso discutir e até onde essa minha discussão chega. É uma simulação bem real, assim. Nossa, sim. A gente não é a gente durante as reuniões das SINUS. Essa parte é muito estranha, porque a Amanda tava me contando que, tipo, às vezes você tem que representar o país. E, tipo, vestir uma opinião que não é a sua opinião, mas que definitivamente é aquilo que, sei lá, que o governante atual defende, né. Só que, assim, é um exercício excelente pra sua formação, né. Nossa, sim. Nossa. Eu acho que isso... Eu não sei se você conseguiria. Cara. Eu pensava a mesma coisa até o dia que eu tive que ir numa mini simulação de preparação pra SINUS defender policiais assassinos. Nossa. Defender. Defender. Então, mas você me falou que era tudo baseado nos direitos humanos. E quando o país feia os direitos humanos, né. Então, eu queria dizer justamente isso. Mais difícil do que vestir a camisa do seu país, do governo atual do seu país, é você lembrar que você não é o presidente do seu país. Então, você tá num papel de diplomata, em primeiro lugar. Mediador. Mediador, você é um diplomata. E o que o diplomata faz? Articula a posição do seu país com as conversas pautadas nas posições dos outros países. Então, você tem que conseguir ser produtivo com as limitações que o posicionamento do seu país impõe, observando toda a fluidez do debate. Pra você ter essa mobilidade, essa transitoriedade argumentativa, você tem que manjar muito sobre o seu país, né. Muito. Tipo, no ano passado você ficou com qual? Com a Rússia. E aí, você mergulhou na Rússia, em notícia, em história, em como é o hospital, como que é tudo, né. Sim, tem que ler como é, como era, como é tudo, assim. A real é que quanto mais a gente estuda, mais tem coisa pra estudar. Então, você vai destrinchando ali, vendo que nada é fácil. Tem algum exemplo, assim, de uma discussão que você lembra e que seria legal só pra ilustrar, assim? Pra debater nos comitês, a gente tem um tema e tem um artigo sobre esse tema, que é pra gente não ficar boiando, né. Ah, vamos falar sobre saúde mental, mas tá. O que é saúde mental? Então, assim nos produz um material de apoio pras pessoas irem mais preparadas, assim. É justamente esse nome. O artigo é central, assim. No primeiro dia da reunião de simulação, o comitê precisa, obrigatoriamente, definir uma agenda. Vamos definir objetivos específicos. Então, tópico 1. Vamos começar falando sobre os problemas que cada país enfrenta em relação à saúde mental. O seu país lida com isso de forma mais hospitalar e institucional ou de uma forma que envolve mais a comunidade, outro tipo de terapia. Legal isso. Aí tá, tópico 2. Quais são os problemas principais e incomuns de todos os pais em relação à saúde mental? Claro que as discussões podem tomar vários rumos. A intenção da sua ficar também se atacando ou expondo o que você pensa é chegar em objetivos reais, sabe? Em coisas possíveis serem realizadas. Porque a gente é adolescente de 15, 16, 17, 18 anos, mas a gente tem muito futuro por aí. Sim. Se a gente tem respaldo pra esse tipo de discussão e ideias que sirvam pra alguma coisa, isso é muito poderoso. Pra realmente ter um efeito social maior. Você acha que os projetos tirados lá na ONU, eles são usados? As pessoas aproveitam e fica lá, tipo, conversa furada, assim? Aí é que tá, né? Você acha que os Estados Unidos vão aplicar mecanismos pra atingir subjetivos da mesma forma que o Brasil, da mesma forma que a Arábia Saudita? É uma relação de poder também, né? Porque, tipo, eu fico imaginando que na ONU, tipo, a voz que prevalece são das grandes potências mundiais, né? A ONU tem desses problemas. E a Sinus como uma simulação das Nações Unidas, pra secundaristas, é uma proposta de trabalhar, inclusive, com as falhas da ONU. Eu vejo, né? Porque, assim, ano passado, o assunto geral da Sinus era justamente o sul global. Ou seja, tá na hora dos países aqui do hemisfério sul, marginalizados, no contexto mundial, planetário, se imporem. Porque não adianta você falar sobre a floresta amazônica, mas convidar só a Suécia, a ONU, e os Estados Unidos, assim, eles não fazem parte. Mas tá, a Sinus é muito legal e tal, e quem participa, né? Eles cobram a inscrição, eles cobram o serviço. É o taxa de inscrição, só que cobram vários outros serviços, tipo, cobram o ingresso das festas, é... Se você é de um estado, você tem que pagar o seu deslocamento. E custa... dinheiro. Quem tem dinheiro nessa idade? Alunos de escola particular, geralmente. O PJL é o Projeto Jovens Líderes. Pra mim, é uma atitude política imensa que tem como objetivo, exatamente, colocar pessoas de escola pública dentro da Sinus. E mudar essa coisa de que... Essa galera, que é periférica, não pode entrar. Porque é muito legal debater sobre saúde mental, sobre direitos das mulheres, se você tem uma realidade que distor um pouco. É... Dessas coisas, né? Você não tem nem contato, às vezes, com isso. Tipo, você nunca pisou numa escola pública. Exato. Você nunca pisou numa periferia. Você nunca foi numa cidade satélite de Brasília. E é muito legal também você ficar fazendo sugestão de ações pra pessoas que não têm acesso às discussões. Exato, né? Exato. Acaba virando uma imposição. E é pra isso que surgiu o Projeto do Jovem Líder, né? Que, pelo que eu entendi, é um projeto organizado por alunos da Universidade de Brasília, né? O NB. São pessoas que, através do Projeto do Jovem Líder, acabam indo pra um ambiente que, normalmente, eles não se sentem tão convidados. Amplia os seus horizontes, né? Você vê que pode. Seja como estudante da Universidade, seja como pessoa da sociedade que vai até aquele ambiente. Ocupar esse espaço. Ocupa o espaço que também é seu. Sim. Você não precisa estar matriculado. Como pessoa que tem capacidade intelectual pra estar lá. E você acha que ter participado da SINUS influenciou na sua escolha de carreira? Totalmente. É. Na verdade, assim, eu sempre tive uma coisinha dentro de mim de querer ser professora, de querer participar dessa forma na sociedade, né? Quando eu entrei no PJL, eu vi que era aquilo. Eu ver como as pessoas dão a aula e como as pessoas que assistem a aula recebem aquilo, percebem aquilo e participam daquilo, poxa, muda a minha personalidade, muda a minha cabeça e muda meus objetivos. Isso faz toda a diferença, porque eu poderia continuar querendo ser professora. Mas não seria a mesma professora se não tivesse passado pela SINUS. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham amado o nosso papo. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. É isso. Obrigada, Amanda. É um prazer estar aqui. Beijo.